Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Cara, cheguei numa conclusão que eu fiquei triste, mas é totalmente justificável e eu vou explicar, que é o seguinte. A pele tem uma merda. A Tundra também é uma merda. Talvez elas deixem de ser merda, mas por enquanto é uma merda. Desde que começou a Season 2, eu tô tentando usar essas snipers do Cold War e eu tô insistindo nessas snipers. Porque tinha uma vozinha na minha cabeça que ficava falando assim, não, talvez essa sniper é boa, sei que é ruim. Se a sniper é boa, sei que é ruim. Se a sniper é boa, sei que é ruim. Só que tipo assim, chegou num ponto, cara, que eu simplesmente aceitei o fato de que elas são ruins. Colocaram Season Nova, eles mexeram no silenciador, certo? O silenciador enrolado, o último silenciador, ele é o que faz a sniper ficar boa. Entendeu? É basicamente isso. Ele aumenta o alcance dela, aumenta a velocidade da bala. Porque basicamente o maior problema das snipers do Cold War é justamente a velocidade da bala. A bala delas é muito lerda. Só que com a Season 2, eles aumentaram demais o tempo do ADS do silenciador. Então, tipo assim, se você equipa o silenciador, a sua sniper vira um lixo. Porque, tipo assim, você demora um ano pra puxar a mira, saca? E aí, como que seria pra você counterar isso, né? O silenciador. Você teria que pôr uma fita que diminui a velocidade de mira, certo? Só que todas as fitas estão bugadas. Qualquer uma que você colocar, ela vai deixar a sua sniper mais lerda. Não faz o menor sentido. Então, tipo assim, enquanto eles não arrumarem as fitas, as snipers do Cold War, elas estão inviáveis. Não usem. Não encosta na sniper do Cold War. Tá ruim, tá horrível. Então, o vídeo de hoje vai ser um compilado de balas que eu consegui acertar e balas que eu errei pra caralho, os jogando de Peloton. E é isso aí. Qualquer coisa, se tiver alguma atualização, se a sniper, por um milagre, ficar boa, aí eu trago aqui pra vocês, beleza? Mas, por enquanto, foca na carzinha aí, que vai dar mais certo. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tem azul aí. Tá sem azul. Derrubei um. Ai, caralho. Tem arma, tem arma. Derrubei mais um. Ficou os três, foi os três. Uau, uau. Que isso, Corvo? New mechanics frag movement. Caralho, mano. Tá ligado, né, men? Tá ligado, bagulho? É doido. Tá aqui, tá aqui. Uau, uau, uau. Já vou pegar essa caçada aqui. Foda-se, foda-se. Ai. Finalizou. Finaliza não, filho de mãe. Nossa, mano. Ô, cagão. Mano, vou soltar duas Claymore aqui, ó. Só de zoas. Ah, só tem uma. Ó, tem outra aqui, ó. O cara caiu, o cara caiu. Tá aqui, tá aqui atrás da gente. Caralho, mano. O que esses caras querem, véi? Você tá com... Beleza. Você tá com o car? Tô, tô, tô. Quer testar a pele, então? Deixa eu testar, deixa eu testar. Caralho, que pernas tão lindas, hein? É de Natal. Caralho, Corvão. Eu aperto os nossos... Caralho, essa ridícula aqui. Que isso, mano? Caralho, que roubada, mano. Caralho, Rodrigão. O cara tá pro top, hein, mano? Pro top, hein, Corvão. Calma aí, matei um doidão aqui. Tô indo. Tô, tô. Eu não tô vendo. Derrubei aqui, ó. Um azul. Finalizei, finalizei. Sabe o que aconteceu? Eu errei o pontinho, o pontinho. Eu mirei o pontinho da esquerda, mano. Caralho. Nossa, véi. Eu mirei o pontinho da esquerda. Você vai tirar a cabeça do moleque, mano. Eu pude com o pequeno da esquerda, velho. Caralho, velho. Ah, vai se fuzir, mano. Trolado pela ridículas. É, eu queria que ela fosse só um pontinho e que fosse mais fininho um pouco, saca? Ah, porque bata, bata. Foi? Foi, 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 foi. Morreu aqui, ó. Ah, tá. Nossa! Eu vou cair pra... Oh, é... Tipo assim... Me explica o que aconteceu. Tinha duas clamor? Gringo botou duas clamor, uma em cima do outro. Meu Deus do céu. Mano, nem fudendo que tem o comando Pellington. Tem? Tem. As caras digitam Pellington, aí o bot volta. Wellington. Aí, 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 aí. Tá brincando, caralho. Ó o doidão aqui. Cadê o doidão? Tá aí? Tá aqui, tá aqui. Tá vindo? O objetivo principal é matar... Corvão, tô longe, tá? Derrubei o doidão. Matou? Derrubei esse aí também. Foi, foi, foi geral, foi geral. O que é isso, Corvão? Uma lenda. Sei lá, velho. Ela foi convocada pra trocar... Ô, você viu? Olha só, eu tô com a variante do passe, velho. É do nível 95, agora que eu fui ver. Olha que linda. Caralho, que brabo. Pega ela aqui, Legacy, pra você ver. Você vai matando, ela vai aumentando o brilho, velho. Ah, tô ligado, tô ligado. Dá uma arma aqui, velho. Só que eu nunca matei com a arma, mano. Pode ficar, pode ficar. Porra de arma essa aqui, mano. Ô, você tá no chat? Fala um... Ó o PQD. Ih, tadinho. Tô tomando dueli, tô tomando dueli. Deixa eu passar uma plaquetinha aqui. Ô, tipo assim, tem um cara subindo aqui, guys. Esse aí foi, esse aí foi. Tô preocupado é com os caras do L. Mano, os caras tão... Forte ali. Tá lá no teto ainda, tá no teto ali, ó. Derrubei um. Mano, eu vou. Bora, 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 bora. Fica aí, Fih. Eu vou. Pode ir, pode ir. Rodrigão, fiquei marcando, fiquei marcando. Não vai nem fudendo. Tem, Legacy pegou já. Tá, bala eu tenho. Ai, ai, ai. Nossa senhora, tem muito cara lá, véi. Uau. Derrubei. Calma, eu vou finalizar, vou finalizar pra você. Finalizei, finalizei um. 3x2. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Calma, eles estavam no negativo aqui, não é? Tá negativo, tá negativo, Rodrigão. Cuidado. Cuidado aí, Rodrigo, eles vão estar bem embaixo de C. Estunou, esquerda, esquerda, estunou. Tomei, tomei, tomei. Boa, guys. Boa, 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 boa. É isso. Linda. Tô viajando aqui com essa pele, então, mas é isso aí. A fita, ao invés de aumentar... Ao invés de deixar o sniper mais rápido, ela deixa mais lerda. Todas as fitas. Eu vi lá no True Game Data, o cara que testa os negócios tudinho. Tá assistindo eu e o teste agora? Ô, que isso, temper. Tamo juntão. É, não era hoje também, não. Vai dar um cochilão lá, né? Nem fudendo. Peguei uma moeda ali. Cara, eu peguei, mano. Que isso? É inimigo isso? Essas armas, essa arma aqui, essa camuflagem. É empresaria. Vocês estão ligados aquele grupo? Derrubei um lá em cima. Matei um aí embaixo, que tava caído. Tem, tá atirando em mim, ó. Derrubado. Tá aí dentro, Rodrigo. Só finalizar. Derrubei não, tá lá ainda. O que? Como é que essa bala não acertou, mano? É claro que você vai ressar, não é? Ó os caras no meio da rua. Derrubei um. Derrubei um aí na esquerda. Aham. Vai ressar. Nossa, quase que ele te pega, velho. Doideira é essa? Cuidado, lá em cima, lá em cima. Boa. Derrubou? Boa, Martins. É o pato. É o pato. Canta, cai, cai, balão, patão. Patão, patão, patão. Patão, patão, patão. Patão, patão, patão. Eita, tropinha. Mano, tô vendo nada. Tô vendo nada, patão. Ai, corpo. Ai, meu Deus, corpo do céu. Wellington, Wellington. Céu. Minha todo mundo, tá? Caramba! Não! 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 O cara entrou no caminhão. Meu Deus! O que tá acontecendo, velho? Tem mais, tem mais, tem mais. Porra, é essa, cara? O cara entrou no caminhão, saiu do caminhão, correu, entrou no carro, saiu do carro. Eu que... Eu sabia nem onde é que eu ia, mano. Os narfongos do troca-bala, eles vêm, mano. Correndo aqui, ó. Tô correndo aqui. Vai, 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 pato. Mete nova. Não, gorbo. Não, só tô tirando o coletinho. Só tô tirando o coletinho pra ele, ó. Ih, foi mal. Eu derrubei um lá no fundo. Mas tem um correndo aí, ó. Viu? Mano, fui tirar o colete do cara, derrubei o outro, velho. Nada a ver, mano. Caralho, mano. O cara tomou de triveta, velho. Meu Deus, mano. Ele tem que tomar, não precisa ir dele, mano. Derrubei, derrubei. Derrubei aqui, ó. Boa, 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 corpão. Ai. Vai ser. Toma, vagabundo. Embaixo ou em cima? É embaixo, é embaixo. Meu Deus, só essa aí, corpão. Já era, já era. O cara deve estar levante. Eu devo estar forte aqui, ó. Trolei. Cara, storage... Aqui, ó. Meu Deus. Ah, tá. Eu fiz isso mesmo, né? Vé, você não acredita o que eu fiz. O que você fez? Eu fui spotar o cara. Eu spoto no alt, né? Aí eu dei um desclique e apertei o botão do Windows. Não é possível, mano. E aí, Corvin, por que a insistência na Wellington? Ô, Lirigod, é porque é o seguinte. Eu joguei um ano de cara, mano. Eu quero usar outras armas, véi. Ou, na moral, eu queria muito que as sniper do Cold War fossem boas. Tipo, a cara é boa, beleza, véi. Mas tem que ter outras sniper boas também. Ficar usando uma arma pra sempre é muito paia. Não. Ô, guys, o cara tá em cima da casa, mano, ó. Derrubei dois. Só tem esse último. Tá bom, tá bom. Nem fudendo. O cara sabe que eu tô aqui, mano. Não, morreu não, morreu não. Caralho, moleque. Parece uma lacraia andando, porra. Depois de um dia de sofrimento, vou ter que largar a Peliton, véi. Sofri hoje o dia inteiro tentando acertar a bala que esse trem. Mas não é possível que ela é ruim desse tanto, cara. Não tem lógica. Dá pra ver todo mundo aqui já. Dei um branco nesse doido ali. Caralho. Derrubei um. Moleque, gastei cinco balas pra derrubar um cara, véi. Tô bem, tô bem das costas, tô bem das costas. Down, down. Aí, mano, ele tá perto, eu acho. Mano, é na direção da casinha aqui na frente, ó. Dá pra enxergar, dá pra enxergar. Deitou, deitou, dá pra enxergar. Pegou, pegou, boa, boa. Ó o último lá. Foi, foi. Foi. Tô mandando a direita aí, ó. Dancei. Vai ter que largar ela, não vai ter como, hein. Nossa. Porque tá muito ruim mesmo, né? Tá ruim, velho. Matar os caras, mano. Mano, você dá as balas, assim, na cabeça do cara, o bagulho não acerta, mano. Só que ela é muito inconsistente. Tem hora que ela é muito boa e tem hora que ela é uma merda, saca? Eu tô forçando ela pra ver se eu... Se eu aguento, mas tá difícil, véi. Tem mais um, tem mais um. Não é PQD, não, esse doido aí. Sem branco, Martins. Mano, os dois, o último time tá aqui. Será que eu consigo mandar uma bala nele? Tentar pegar bem a poupinha na cabeça dele aqui, mano. Acabou. É, guys. É, rapaziada. É, rapaziada.